Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos diretamente da Ruta 14 Argentina, estamos imbicados e direcionados ao Chile, nosso destino final, né? Passamos agora há pouco por Passo de Los Libres, divisa aí com Uruguaiana, né? E quero convidar vocês a mais um vídeo do canal, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galerinha, estamos aí em mais um vídeo do canal, mais uma vez na Argentina, né? Mais uma vez na Ruta 14, Ruta 14 aí que liga as fronteiras do Brasil, liga a Buenos Aires. Então estamos nesse trecho aí, né? Nosso destino final aí, Chile. Agora estamos, vamos cruzar aqui a gendarmeria. Uma dica que eu dou pra você já antecipadamente, já começando o vídeo. Toda vez que você encontra um posto policial no caminho, você vai ter que diminuir, passar devagar, né? Ligue o alerta. Isso facilita bastante o nosso trabalho. Eles ficam mais mais tranquilos e que a gente tá antenado com a polícia e tal, né? Mas a última regrinha aí que a gente faz é sempre ligar o alerta aí no cruzamento aí das polícias. Cruzou, pode desligar. Esse trecho da rodovia aqui tá um pouquinho complicado, galera. Esse trecho aqui é principalmente do lado direito, desde ali de Passo de Los Libres pra frente aqui, até um pouco mais à frente aí, tá ruim a pista do lado direito. O lado esquerdo não é tanto. Porque como cruza muito caminhão aqui, praticamente toda a fronteira cruza aqui, os caminhões, né? Então acabou danificando o lado direito da pista e ela tá um pouquinho ruim. Por isso a tripidação que você tá sentindo aí nesta câmera, tá? A câmera que tá virada pra mim. A outra câmera, ela não tripida muito. Deixa eu dar uma olhadinha. Ela não tripida tanto. Ela tá bem fixa, né? Esta aqui já tem o suporte, então ela dá uma tripida um pouquinho. Mas eu acho que tá legal, né? Galera, então são agora exatamente 15 para as 8 da noite, né? O sol já tá indo embora no final da tarde. Nós já estamos há um tempinho aí na rodovia, andando, né? E chegamos ontem na fronteira, liberamos e hoje estamos seguindo viagem aí, né? Fizemos fronteira em São Borja e estamos agora seguindo nossa viagem, né? Vamos pernoitar algum posto aí no trecho, né? E amanhã a gente segue a nossa viagem, né? Mas como é cedo ainda, geralmente o horário de nós dar uma parada aí é 10 horas, às 22 horas. Então a gente vai dar uma paradinha, achar um pouso, descansar. E amanhã em torno de 5, 5 e meia, a gente dá continuidade na viagem. Essa aí é a nossa meta aí pra cumprir a nossa viagem, né? Vamos rodar até muito tarde e começar cedo, né? Pra render o dia, né? Então eu tava falando pra vocês dos postos policiais. Então todos os postos policiais, a gente sempre faz isso, liga o alerta, né? Tem alguns postos policiais aqui pra frente, galera. Esqueci o nome do lugar agora pra dizer pra vocês, mas é um posto policial que tem mais à frente. é uma divisa de província, ou seja, uma divisa de estado, né? E que essa polícia aí, ela pede pra gente, geralmente, não é sempre, mas eles perguntam pra onde que a gente tá indo, né? Eles ficam na beira da pista e a gente diz, ó, no meio caso, tô indo pro Chile. Aí eles mandam encostar e fazer um tipo de uma... é uma planilha, galera. Eles preenchem os dados pra onde a gente tá indo, nosso destino, placa do caminhão, tudo. E eles dão uma folhinha pra gente. Essa folha é pra gente seguir a rota pra quem vai pro Chile. O que que acontece? A partir desse posto policial tem uma outra saída que vai pro San José, né? Que passa pelo túnel... é um túnel que é abaixo do rio, lá eu já fiz duas filmagens, lá tem dois vídeos aí pra trás desse rio, nesse San José. Não. Paraná... Paraná, Paraná, desculpa. Paraná. Viu Paraná? Passa por baixo na... na divisa também de província, lá. E... ou de cidade. Agora eu dei um branco. Enfim. Mas enfim. Então, tem esse caminho e tem o caminho via Buenos Aires. Buenos Aires, depois... é... Santo Antônio de Areco, ruta 8, depois ruta 7, até chegar no Chile. Essa seria... a nossa rota é essa. Então, ali nesse papel ele vai dizer que nós temos que ir até Buenos Aires. Porque se a gente for pro Paraná, a gente não vai cruzar Buenos Aires. Então... então a gente vai pegar esse papel, vamos seguir sentir Buenos Aires. Lá, chegando em Buenos Aires, tem um outro posto policial, onde a gente tem que entregar esse papel. E aí sim, eles vão conferir lá, pra gente ver que a gente tá andando na rota correta. A rota pra ir pro Chile. Então, tem esse tipo de coisa aqui na Argentina, são algumas regras deles, né? Que... que a gente tem que cumprir. Nem sempre esses policiais nos param, nos perguntam. Tem vezes que não perguntam, mas a gente segue sempre a nossa rota conforme é o certo, né? Mas, caso, né, não perguntassem, poderia ir por outra rota, porque não teria esse papel aí pra controlar a nossa viagem. Como a nossa carga são cargas... São cargas rastreadas, a gente tem uma rota pra cumprir, né? Então, mesmo ele dando o papel ali, certamente a gente vai cumprir essa mesma rota que eles querem que a gente faça. E é isso aí, minha galerinha. Videozinho rápido aí pra vocês. Agora, no próximo vídeo, quero ver se mando, faço uma lista aí, mandar uns abraços aí pra galera que vem nos acompanhando, né? Então, já deixando um abraço especial pra toda a galera do GFS, Bufanteira Sul, que sempre nos acompanham aqui no canal. A galera da Transportes Grau, né? Um grande abraço de A a Z pra todo mundo, desde motoristas até o pessoal que faz parte da... Parte interna... Parte interna do... Da Transportes Grau. Eu buzinei ali, pessoal, vim um senhor a cavalo e cumprimentou, por isso que eu buzinei. Não sei se vocês viram na câmera frontal aí, né, que fica aparecendo a parte da frente, mas o senhor vim a cavalo ali, cumprimentou, a gente buzinou. E um grande abraço também a todos os inscritos que nos acompanham desde o começo, aqueles que vêm chegando, aqueles que estão há pouco tempo no canal. Então, um grande abraço. Muito obrigado por nos acompanhar, por... Tá sempre deixando seu like, seu comentário, né? Um grande abraço. Ou seja, meu muito obrigado, né, por você que tá sempre por nos acompanhar. Aqueles que compartilham nossos vídeos, aqueles que pegam o link do vídeo ali, jogam lá na... Na sua página no Facebook, que colocam no seu status do... Do WhatsApp, né? Então, meu muito obrigado. Aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos. Espero que curtam o nosso conteúdo, que curtam nossas viagens, que curtam o nosso passeio, né? Isso é muito importante pra nós. Você está sempre... Comentando nossos vídeos, enfim. E você que tá chegando, né? Então, seja bem-vindo. Espero que você também comente, deixe seu like. Enfim, inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito, né? Clica ali no inscreva-se. Se inscrevendo vai aparecer o sininho. Clica no sininho. Toda vez que a gente fizer um vídeo, você vai ser notificado. Ó, o Jardim tem um vídeo novo, né? Às vezes você tá no trabalho, mas aí depois chega em casa, dá uma olhadinha lá no vídeo que a gente fez. Todos os vídeos são feitos com muito amor, com muito carinho, né? Mostrando um pouco da nossa realidade. Uma realidade gostosa, mas às vezes dura também. Por estar longe da família, por estar longe daquelas pessoas que a gente gosta. Momentos especiais, né? Aniversários, finais de ano, e a gente não consegue estar junto. Então a gente fica mostrando um pouco disso pra vocês, né? Que querem conhecer um pouco da nossa rotina. O tempo que a gente fica fora de casa, né? Enfim. Tem o outro lado bom também, que a gente conhece muito lugar, conhece muitas estradas, né? Um exemplo, Chile, né? Hoje eu consigo compartilhar com vocês lugares como Argentina, Chile, Uruguai, né? Esses vídeos que a gente fez. Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Nordeste, temos vídeos, temos vídeos em São Paulo, vários lugares. Sul, nosso Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim. Minas Gerais, muitos lugares maravilhosos que a gente consegue proporcionar pra vocês por causa dessa profissão que a gente tem, né? Mas que tem os dois lados e a gente quer mostrar um pouquinho esses dois lados. O momento que a gente tá muitas vezes parado, que a gente faz, a gente tá limpando o caminhão. Às vezes a gente tá mostrando um pouquinho dos lugares onde a gente tá curtindo, passeando. Aquelas lives que a gente faz, parado, dentro do caminhão, tocando um violão, como a gente fez ali perto do Natal. Foi um Natal, na verdade, eu fiz duas lives, se não me engano. E, então, momentos que a gente tá, nós do dia a dia, momentos do caminhoneiro, o dia a dia de um caminhoneiro, né? Eu mostro o que eu tô fazendo, mas é o que muitos motoristas de caminhão têm feito, né? No seu dia a dia. Muitos que não fazem vídeos, mas estão fazendo no seu dia a dia. Beleza? E é isso, galera. Agora a rodovia já ficou boa. Vocês estão percebendo já que passou aquela trepidação ali, aquele trecho ruim. Era até ali atrás. Agora pra frente aqui, graças a Deus, é tudo... A pista tá tudo certinho, né? Tudo em perfeitas condições. A gente tá anoitecendo, galera. Tá ficando escuro, né? Espero que as imagens estejam ficando boas até a frente. Eu não tô controlando a outra câmera. Tô controlando só essa aqui, que estamos no tete-a-tete. E é isso aí, galera. Essa é a nossa rotina, isso que a gente gosta de mostrar pra vocês. Isso que a gente gosta de... Que vocês entendam, que vocês conheçam, né? Aquelas pessoas que querem vir pra estrada, Saibam que vocês vão ter momentos maravilhosos, conhecendo lugares maravilhosos. Mas vai ter muito tempo ruim, muitos lugares, né? Muitos momentos de espera, muitos momentos de tristeza longe de quem você queria estar naquele momento. E não é fácil. Não é fácil, mas... Né? Tem os dois lados. Se você estiver afim de encarar uma dessas, Pode ter certeza que é gratificante pelo lado de... Quando a gente... Eu, principalmente, quando eu paro, Estou levando carne pro Chile. E quando eu descarrego lá, fico pensando... Pô, eu vim lá de Rondônia, Atravessei o Brasil todo, Atravessei a Argentina, E vim entregar essa carne aqui no Chile. Pessoas vão comer essa carne, Vão estar em família, Jantando, almoçando, Com churrasco, né? Então, esse é o lado bom aí que a gente fica pensando, Que valeu a pena esses dias fora de casa, Né? Esses dias cruzando noite, Cruzando dias, Cruzando país, né? Pra poder proporcionar pra aquelas pessoas Um banquete, um almoço, uma janta, né? E... E essa é a parte gratificante aí da nossa profissão. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. Que Deus esteja protegendo fortemente a sua vida E a vida dos seus familiares. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe. E fui. Exaggerated, that's what you... Obrigado.